Luana chegou ali na cozinha e tava todo mundo gritando punição, punição, punição. Ela foi debochar, deu risada e foi dançar na cara do Zé Love. Vamos pra mais um vídeo, minha gente? O que climou nessa casa? Olha lá. Fone! Esconde os móveis! Punição! 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 Sem homem, sem academia, sem homem, sem... É bom! O Zé Métic é ótimo! Aê, Brasil! Nossa, a Luana gosta de um deboche, hein? Essa aí vai longe. E tem que ser assim mesmo, cara. É debochar do deboche. Ela entrou na casa, o pessoal começou a gritar punição, punição. Tira a academia, tira a academia. E aí a Luana chegou no deboche, dançando, tirando uma. Espero que essa treta, meu, continue assim. Continue assim. A gente quer ver entretenimento. Bom, aquece esse reality show aí, cara. Aquece esse reality show que tá precisando, viu? Vou te contar. Os únicos que estão levando esse reality show nas cotas é o Sasha e agora a Luana, velho. A Luana tá entretendo demais, demais. Ela deu punição na casa. O pessoal vai ficar sem ovo no café da manhã. E eu não sei se vai ficar sem academia. Acredito que não, mas daqui a pouco eu trago pra vocês a notificação, né? Que a produção dá. Já abre o canal aí e confere, tá certo? É nóis!